Repertório novo, atualiza! Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu ali na proteção de tela do teu celular E você usando a letra H no seu colar Não tô me achando, eu já se achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Tome de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Tome de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Isso é o Heitor Costa, atualizando o repertório Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu ali na proteção de tela do teu celular E você usando a letra H no seu colar Não tô te achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Tome de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Tome de coxinha, depois de umas brincadeiras Oh, 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 oh Fala pro nosso primeiro Pra bater no paredão A gente não precisa de muito não A gente só precisa de Deus E é tudo nosso, o resto é só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, pois é com a mulher Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de tudo pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Vida e gravações pegando o repertório novo do HC Bota pro jogo, meu filho Isso é o Heitor Costa ao vivo e as cores Em união dos palmares Não, palmeira dos índios O resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé Tudo isso foi de graça e mão Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça A vida é de boa, não preciso de tudo pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé Pega a dancinha aí O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Seu HC ao vivo em Palmeiras dos Índios É a qualidade dos seus paredões Atualizando o repertório É sucesso A gente toca Vá Passando já, né, pra sonhos Vá Vai Vá Alô, alô, alô Palmeiras dos Índios Avisa que o HC chegou Procurei Meu amor Minha cara Verdade Me peguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Estoura, vai, vai, vai Seu HC ao vivo Que é seu para Procure entender Eu sem você já Não vou E nem sei doar Sonha Só a galera de Palmeiras que tem fé em Deus Comigo lá em cima Vai, vai Billy Billy Gravações A película do sucesso Todo dia eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena De ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só a galera de Palmeiras que tem fé em Deus Aqui a sofrência é garantida Eu sou o Heitor Costa Ao vivo e as cores Em Palmeiras dos Índios Eu vi Pra bater Pra bater no paletão Sou pássaro Noturno Quer ser Opa Procure entender Por quê Venha Eu sei você já Notou E nem Sonha viver Eu sou o pássaro noturno Eu quero saber se alguém aqui em Palmeiras dos Índios quer ser meu pá É o HC E vai valer a pena Mudar essa cena De ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É sucesso a gente Uma boa madrugada pra toda a galera massa de Palmeiras dos Índios Galera, a maior satisfação está nessa cidade maravilhosa pela primeira vez Tocando o repertório que tá na boca da galera Queria primeiramente me desculpar um pouco o atraso O meu teclado acabou queimando, galera Mas a gente deu um jeito E a gente vai realizar o show com fé em Deus E olha É pouca conversa Muita música É um atras da outra Sem tirar de dentro, meu filho Puxa, Dennis Já imaginou? Era a toa que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu Venha, venha Beijando outras bocas No meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vazar Billy Billy Gravações A película do sucesso Que não aguenta mais É outra me beijando Eu já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo Outro Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que a galera gosta Eu sou o Heitor Costa A qualidade dos seus palestros Pra bater no palestrão Era a toa que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais ovo Só um story meu Beija É outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio teu corpo Eu chorando Eu vou dar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando Eu vou dar pra ele São Heitor Costa Ao vivo e as cores Pela primeira vez em Palmeira Dos índios Duas da manhã Ao vivo A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu figado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim, em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Você sabe o motivo, a razão e a culpada Se liga só Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se ele está salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu estou vivendo errado Se eu só te esqueço assim Pra bater, pra bater no paredão É sucesso, a gente toca Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se ele está salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu estou vivendo Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se ele está salvando Se ele está salvando Gravações! A película do sucesso! Como tem coragem de falar que eu estou vivendo errado Anestesiado 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 Quatro da manhã Quatro da manhã cê pega o Uber Pili! Gravações! A película do sucesso! Quatro da manhã cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Toda descabelada Saiu pra arrasar É mais um pipoco do HC Pela primeira vez em Palmeira dos Índios Puxa, dez! Maquiagem pronta Cabelo ok Atingiu seu ex Roupa decotada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Ela já zerou Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar a sua roupa Seu azar Vontade é muita Coragem é boca Com o salto na mão Toda descabelada Saiu pra arrasar Quatro da manhã cê pega o Uber Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Vai! Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Faz o Eito Costa Vai! A gente três Ela já tá na balada Às zero hora Ela já zerou Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar a sua roupa Tô querendo tirar a sua roupa Tô querendo tirar a sua roupa Quatro da manhã cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saio pra arrasar Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de chão Com um salto na mão, um pouco seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saio pra arrasar e voltou arrasada Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escaneu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu tirei tudo o que cê faz Mulher, cê é outro bebê Cheirosa, marreta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Mulher, cê é outro nível Cheirosa, marreta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Eu quero você pra amar o resto da minha vida Essa é a seresta do HC 6.0 6.0 Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu tirei tudo o que cê faz Oh, mulher, cê é outro nível Cheirosa, marreta, gostosa Tão linda e empoderada Oh, mulher, cê é outro nível Cheirosa, marreta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa É sucesso, a gente toca, meu filho Alô, morena Dentro do carro Prometo de você jamais separo Cê não gosta A qualidade dos seus barradões Ao vivo E as cores Em Palmeira dos Índios História, pira e gravações É Olha eu de novo com a morena É É desse jeito que nós dois combina Em Max História Um forte abraço Do HC Gosto de paredão Gosto de paredão Ela também Gosto do HC Gosto do HC Gosto do HC É eu e ela e mais ninguém Alô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Na rainha O que você se dá Dentro do carro Prometo de você jamais separo Alô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto Gosto do nosso Dentro do carro Prometo de você jamais separo Jamais separo Oh, oh, oh Tô passando o Jardel Produções Um forte abraço, Jardel Meu amigo Jonas Lira Oh, oh, oh A galera massa de quebra-gula É sucesso, a gente toca Vai MTX estilo Escoladão Coentão Costa Oh, oh, oh Vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja tudo aquilo que você tá vivendo nessa porra Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quer ouvir teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora A nossa história vir Mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Billy Billy Gravações A película do sucesso Sonhou noiva Que faça amor Motivo do amor De trás da poste Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo, meu filho E se o Eitor Costa ao vivo não é o CD não Vai, foguinho Vai, foguinho Eu te amo mais Eu sei que a gente Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Eu te leve pra viajar E vá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás da poste Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo seria Bem melhor com o HC É sucesso, a gente toca A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Que aquele beijo era do fim Era o beijo do adeus É que o abraço Tava mais quente O amor assim pra gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso E pra gente agora Tente entender A gente tá se despedindo Sem perceber Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada a mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais O que eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Sem te entender A gente tá se despedindo Sem perceber Joga baixinho a dez E a gente fez amor Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada a mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Oh, música, meu Deus! Tava tendo um paletão